Olha, duas mulheres que estariam com 25 quilos de maconha em ônibus interestadual foram presas em Goiás. Vamos ver? Os 25 quilos de maconha eram transportados em bolsas no bagageiro de um ônibus interestadual que seguia de São Paulo para Goiânia. A droga estava em tabletes acondicionada em bolsas. Duas mulheres foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as bolsas com a droga são das duas detidas. Os 25 quilos de maconha foram localizados e apreendidos porque as duas mulheres estavam sem documentos pessoais. A falta de identificação delas levou os policiais a fazerem uma fiscalização no ônibus, quando os entorpecentes foram encontrados no bagageiro. As moças de 19 e 23 anos viajavam de São Paulo para Goiânia. De acordo com as garotas, elas receberiam 5 mil reais pelo transporte da droga. Elas foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil de Itumbiara, no sul de Goiás.